Fala galera do Detox, aqui é o Bruno e no Minuto Digital eu queria trazer uma dica de alguns locais e formatos que podem ser aproveitados pela mídia programática. O primeiro deles são aplicativos cresceram muito ao longo de 2020 e devem continuar crescendo. É um inventário muito amplo, um inventário com bons custos e interessante para a campanha, sejam elas de performance, sejam elas focadas em awareness. Outro inventário que cresceu bastante é o inventário de games. Então tem cada vez mais novos formatos dentro de jogos, rewarded video, formatos que personalizam o próprio jogo e também queria chamar atenção para outros tipos de e-mails. Então a gente está falando também de vídeo, o consumo cresceu muito e você consegue ter uma compra programática muito efetiva e também o formato de áudio. Áudio é uma novidade que vem crescendo bastante como plataforma de mídia e que tem que estar na sua estratégia. E para finalizar, eu acho que esse ano também a gente tem uma consolidação muito forte do Digital Out of Home, que são a compra digital, principalmente aqui a gente estava falando da compra programática, de telas, sejam elas em elevadores residenciais, comerciais ou estabelecimentos. E aí Obrigado.